Dentro do universo da hipnose, eu atuo já há bastante tempo. Pelo menos nas últimas duas décadas, eu tenho dedicado bastante tempo da minha vida para poder estudar, aprender, compartilhar, ensinar, escrever, produzir conteúdo a respeito desse assunto. E um dos temas principais, que é o tema que mais me interessa, por ter uma atuação também profissional dentro da área da tecnologia, é justamente como a hipnose pode otimizar processos, como a hipnose pode, de repente, auxiliar no processo do desenvolvimento humano. E eu aplico isso comigo, eu sou o meu principal laboratório. E sobre esse conjunto de ferramentas, técnicas e tudo mais, é que eu estou aqui hoje disposto a compartilhar um pouquinho contigo. Se você, de repente, sabe o que é a hipnose educacional, e diferencia isso do que é o modelo normal e natural e mais conhecido de hipnose, as coisas vão ficar muito mais fáceis para você entender. Tá bom? Porque, primeiro de tudo, por que o educacional na frente do hipnose? Primeiro, essa talvez seja a primeira distinção. Há 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de ter um contato muito mais profundo com a hipnose e poder utilizar a hipnose num contexto que era o contexto do ensino e o contexto da aprendizagem. Naquela ideia, naquela época, naquele momento, o que aconteceu é que havia bastante interesse, como ainda há hoje, talvez hoje até ainda mais, em cursinhos pré-vestibulares, preparação para provas, concursos, e eu, como conhecia a hipnose, comecei a observar como a hipnose poderia ser utilizada naquele contexto. E uma das maneiras que eu utilizei justamente para poder diferenciar a hipnose nesse contexto foi trazer a ideia do hipnose educacional e diferenciar a hipnose clínica, hipnose, qualquer outro sobrenome que você possa dar para a hipnose. E, a partir daí, comecei a trabalhar com essa ideia de hipnose voltada a esse contexto, as maneiras de como você utilizar a hipnose no contexto da aprendizagem, do ensino. Então, basicamente, hipnose educacional é o uso da hipnose no contexto do ensino e aprendizagem e, como eu prefiro chamar de hipnose educacional, é porque você vai facilitar, através do uso da hipnose, aliando métodos e estratégias, o processo tanto de transmitir como de adquirir conhecimento. Então, a parte central de tudo isso, o elemento central de todo esse assunto que nós estamos falando aqui hoje, é justamente esse. Naquela época, eu trabalhava como professor, do maternal até, enfim, o segundo grau, como era chamado antes, e eu observava que, muitas vezes, a maneira, o padrão de linguagem que eu utilizava poderia ser adaptado para poder fazer com que a minha mensagem chegasse de maneira mais otimizada, de maneira mais eficiente. Mas também, eu observava, enquanto aluno, que eu precisava otimizar o meu processo de aquisição de conhecimento porque existia, como ainda existe hoje, uma carga e uma sobrecarga muito grande quando nós falamos no processo de adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento. Você talvez esteja estudando agora, talvez você esteja buscando aprender alguma nova habilidade, algum novo idioma, e, quando você está nesse processo, basicamente, a receita de bolo, ela segue uma sequência lógica. Porém, às vezes, quando nós olhamos nessa receita de bolo, nessa receita para poder aprender essa nova habilidade, muitas vezes, nós entramos em alguns fatores e vivenciamos alguns fatores que nos limitam a adquirir essa habilidade de maneira mais rápida, mais eficiente, mais eficaz. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho bastante livros na minha biblioteca. Para que eu possa ler, por exemplo, um livro, eu preciso dedicar um tempo. Se eu preciso, por exemplo, para poder aprender um determinado assunto, uma determinada matéria, se eu quiser, por exemplo, fazer uma prova específica sobre um determinado assunto, talvez eu tenha que ler muitos livros. E, no meio do caminho, é muito provável que eu vou encontrar com certas situações. Uma situação como, por exemplo, lidar com um primeiro momento que é organizar-me para que eu possa estudar. Depois, no processo de estudar, para que eu possa ter concentração e, durante esse processo de manutenção do meu foco, ali naquilo que eu preciso estudar, que eu preciso lidar com isso. Depois, uma terceira situação que pode acontecer, e você talvez saiba exatamente do que eu estou falando, é a ideia de que, muitas vezes, nós começamos a procrastinar frente a tudo aquilo que a gente tem. Porque quando nós olhamos um monte de livros para poder ser lido, um monte de matéria para poder ser absorvido, um monte de prática que eu preciso fazer tempo a ser dedicado para que eu possa aprender aquela habilidade ou matéria ou conteúdo específico, conhecimento específico, faz com que, muitas vezes, eu entre num modo e num padrão de procrastinação. Depois, ainda tem uma situação que, se eu mantenho o ritmo e, ainda assim, continuo avançando no processo de aquisição da informação, do conhecimento, na hora, por exemplo, que eu vou me aproximando de uma prova, de um exame, ou, de repente, de um ensaio, ou, de repente, de colocar aquela habilidade em prática, eu começo a ter aí uma sorte de ansiedade. E essa ansiedade, muitas vezes, é limitante e ela me bloqueia. E, depois ainda disso, por mais que eu vença todas essas etapas, eu posso entrar numa condição de que, agora, já conhecedor daquela habilidade, eu preciso mantê-la ao longo do tempo. Então, se você observar, esse ciclo todo é um ciclo onde, em cada uma dessas etapas, a hipnose pode ser aplicada. Eu espero falar um pouquinho mais a respeito disso contigo, falando um pouco de técnicas e algumas coisas específicas. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você vai colocando e aqui nós vamos interagindo, e eu vou estar fazendo isso aqui muito mais dinâmico do que expositivo. Eu sei que eu posso ficar aqui horas e horas falando desse tema, é um tema que me apaixona, é um tema que eu gosto muito, tanto é que tenho escrito sempre a respeito, tenho falado sempre a respeito. Mas, deixa eu ocupar melhor o teu tempo e ser, então, não acelerado, mas otimizado para você. Deixa eu compartilhar contigo uma frase que é de Milton Erickson. Essa frase, Milton Erickson, para você que é conhecedor da hipnose, você vai saber que Milton Erickson, um médico norte-americano, que revolucionou o modelo da hipnose, trazendo um modelo de hipnose muito mais permissiva, um modelo de hipnose onde usa-se um padrão de linguagem que é completamente diferente da estrutura utilizada na hipnose clássica. Ou seja, na hipnose clássica, talvez até muito mais ritualística, de sequências onde você vê algo muito mais paternalista, de alguém dizendo, fecha os olhos, durma, coisa mais ou menos por aí. Milton Erickson é o oposto. Ele pregava a ideia de que a mente inconsciente, ela compreende a lógica. E a mente inconsciente, ela compreende, então, a realidade. Nesse sentido, se você, como hipnoterapeuta, como hipnotizador, ou mesmo como um auto-hipnotizador, você hipnotizador de si mesmo, você, então, ao conversar com a sua mente inconsciente, conversar com essa mente inconsciente, ela vai tanto compreender a lógica como a realidade. Nesse sentido, a mente inconsciente seria o seu gestor, quem tem o controle por sobre as suas respostas para a realidade. Então, nesse modelo de hipnose, a hipnose seria muito mais conversacional, muito mais permissiva, muito menos direta e muito mais numa ideia de que todas as respostas estão já com o indivíduo através da própria mente inconsciente. Na hipnose educacional, uma das coisas que nós observamos é que não é necessário que o indivíduo esteja em transe para que ele possa utilizar dessas estratégias. Ou seja, você pode utilizar momentos específicos em todas aquelas fases e etapas que eu comentei para que você possa, então, lidar com aqueles fatores e utilizar a hipnose de uma maneira muito mais suave e muitas vezes até didática, mas sem um nível de... Vou usar uma palavra, talvez, que não caiba, mas para poder ilustrar com um pouco mais de força. Com o nível de agressividade que muitas vezes a hipnose é observada. Esse nível de agressividade não cabe no modelo da hipnose educacional. Se você é um professor, se você é um palestrante, se você é alguém que interage com pessoas e essas pessoas esperam de você uma informação específica, você pode ir tanto por uma linha que é a linha da confusão como a linha da dúvida. Quando nós trabalhamos no intervalo entre dúvida e confusão, nós estamos gerando hipnose. E eu posso explicar isso de uma maneira muito simples. Normalmente, a hipnose é considerada um estado alterado de consciência. Nesse sentido, a pessoa hipnotizada vai estar profundamente relaxada e é normal que você perceba isso no estado de hipnose. E nesse estado, ela fica altamente sugestionável. O que isso quer dizer? Que as sugestões dadas à pessoa hipnotizada permitem, então, que certas mudanças de experiências, de percepções por sobre a realidade e de comportamentos possam acontecer, ok? Então, esse estado alterado de consciência, ele pode ser conseguido de diversas maneiras. No modelo da hipnose clássica tradicional, é utilizando alguns tipos de induções, né? Então, você pode utilizar induções de choque, induções rápidas e sugestões diretas. No modelo da hipnose elexoniana, sugestões indiretas. Nessa conversa com o inconsciente. Eu prefiro, no modelo da hipnose educacional, fazer algo um pouco mais diferente. Quando você tem dúvidas, isso implica, isso sugere, que há algo a ser aprendido, a ser esclarecido. Senão, não haveria dúvidas, correto? Então, no meu modelo de hipnose educacional, é como se você pudesse visualizar agora um círculo com um círculo menor no meio, onde no meio você coloca dúvida. E no círculo exterior, você tem o que eu chamo de confusão. Então, enquanto o promotor da hipnose educacional, ou quem esteja participando do processo da hipnose educacional, ao criar dúvidas, ao estimular dúvidas, eu abro espaço para um novo conhecimento, para uma assimilação de uma nova informação. E se você me acompanha nesse processo, você vai entender que a confusão mental, ela pode trazer dois benefícios. No contexto da hipnose educacional, ela promove, de forma natural, o estado de recepção ao transe hipnótico, ou ao estado de hipnose. Inclusive, é uma das técnicas de hipnose, uma técnica de confusão mental. Muitas vezes chamada de quebra de padrão. Então, essa ideia central é de que, se você começa a estar confuso, eu estou criando um ambiente para que eu possa, depois, vir com as sugestões, e essas sugestões, fazer as mudanças de percepção, mudanças de experiência, mudanças de comportamento. E, com isso, eu tenho que trabalhar esse segundo elemento, que é o elemento central da dúvida. Sem confiança, não há conexão. Sem confiança, não há hipnose. Sem confiança, não há esse vínculo necessário para que a hipnose possa acontecer. E isso acontece tanto de forma interna, como externa. Nós chamamos isso de hipnose, hetero-hipnose. Então, na hipnose educacional, o que eu preciso fazer? Eu preciso considerar a dúvida como um elemento de trabalho, é a minha ferramenta de trabalho para poder estimular o indivíduo a entrar naquele estado de conexão. E eu vou chamar isso, muitas vezes as pessoas chamam isso, e na programação linguística, também é chamado de rapport. E eu preciso criar isso. Porque sem confiança, não há mudança. Sem confiança, não há mudança. E a confiança vem pela ausência de dúvida. A ausência de dúvida nada mais é do que uma forma de fé. Se você tem fé em alguma coisa, você acredita piamente, absolutamente, que aquilo é, ou pode, ou vá acontecer. O pode é no sentido de que, assim, não de que poderia, mas o pode de que sim, é necessário, é possível, e eu aceito. Então, na hipnose educacional, a forma é muito simples. Eu trabalho com confusão mental, como uma técnica para poder produzir o ambiente necessário e vir com o estado necessário de hipnose. Trabalho padrões de linguagem num modelo muito mais ericksoniano, mais permissivo, para que eu não precise ter, por exemplo, uma sala onde alunos estão ali assistindo o meu conteúdo, enquanto professor. Eu não preciso colocá-los em transe para que eles possam assimilar o meu conhecimento, o conhecimento que eu estou transmitindo, e eu simplesmente trabalho como um elemento solidificador aí desse processo, que é a dúvida. Então, eu, ao tirar a dúvida, eu crio o rapport, eu crio esse vínculo, e ao criar esse vínculo, então, eu consigo colocar os benefícios da hipnose em prática. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal, quero também te pedir para se ainda não inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí